Olá, seus PKX doidos! Aqui quem fala é o UpiBoy. E no vídeo de hoje, Jaqueline, eu tô muito animado porque finalmente chegou aquela atualização da Copa do Mundo. Pois é, UpiBoy, você e toda a Nação XD tá comemorando. É, Jaqueline, dá só uma olhada naquela ilha lá. Tá muito maneiro, já dei umas piadinhas lá. Vamos lá dar uma olhada? Hum, tá lindona, UpiBoy. É, Jaqueline, e olha só, eu tenho que contar pra galera que nesse vídeo eu vou preparar uma coisa que eu tava muito esperando pra ver se ia acontecer nessa atualização e acabou não acontecendo, Jaqueline. O que que foi, UpiBoy? Você até chegou a falar que tinha a possibilidade de vir uma ilha nova com um estádio, você lembra? Ah, sim, é verdade. Pois é, Jaqueline, aí não teve exatamente isso. Só que como no PKX The Builder a gente tem aquela ilha, eu tô construindo um super estádio, Jaqueline. Uau, UpiBoy, jura? É, e ele já tá praticamente pronto e só tá faltando alguns itens. Eu preciso, por exemplo, de uma baliza parecida com essa, preciso de bola, só tá faltando algumas coisas. Eu vou tentar pegar tudo nesse vídeo. Ai, que demais, UpiBoy, será que você vai conseguir? É, e o Jaqueline, sabe a Nathana, aquela mágica lá que vende aquelas caixas? Tem sim, UpiBoy. Então, nessa atualização, Jaqueline, ela tá vendendo umas bolas e tem os itens todos que eu preciso lá. Então eu vou comprar um monte, tô pensando em comprar 35 bolas, Jaqueline. 35 bolas? É o problema, Jaqueline, que eu vou gastar minhas gemas quase todas, vou ficar pobre. É o quê? Ih, UpiBoy, você vai se lascar. Mas antes, Jaqueline, da gente abrir esse montão de caixa, vamos dar uma olhada no que que teve de novo por aqui? Hum, hum. Ó, esse portal aqui leva pra um minigame, mas isso a gente vai deixar pra fazer num outro vídeo, tá bom? Tudo bem. Vamos dar uma olhada aqui em cima, Jaqueline. Tá vendo esses torcedores aqui, ó? Ai, UpiBoy, eu estou apaixonada por eles. Vontade de pegar todos e colocá-los na minha casa. Pois é, Jaqueline, eu preciso pegar um monte desse pra botar no meu estágio. Tomara que eu consiga, né? Sim, UpiBoy, vou torcer por isso. Ó, e aqui, Jaqueline, também tem alguns itens novos, inclusive esse pet, Jaqueline. Olha esse pet bolinho aqui, é um tatu bola. Ele é muito fofinho, UpiBoy, falando em pet. Você viu quem tá aqui do meu lado? É, Jaqueline, esse aí é aquele do Glitch, né? Aquele do Glitch brabo pra caramba. Pois é, UpiBoy, tô esperando ele chegar no jogo. É, vamos ter que ter um pouquinho mais de paciência, porque nem tudo veio de uma vez só. E nesse robozinho aqui de trás estão as camisas dos times, Jaqueline. Dá só uma olhada, tem os 32 times da Copa do Mundo. É, eu já garanti a camisa do Brasil. Ah, eu vou querer comprar todas, Jaqueline. Só que não vai ter tempo de fazer tudo isso num vídeo só. Nesse vídeo eu tô querendo comprar uma outra roupa. O que você acha da gente fazer o seguinte, Jaqueline? Entra na lojinha aí. Hum, tá bom. Ó, tem esse pacote aqui, ó, que tem a roupa do Ninda e tem esse que tem a roupa da Maxine. Eu vou comprar os dois aí, eu boto um, você bota outro. Ah, combinado, UpiBoy. Então eu vou ser a Max, tá bom? Tá, eu tô comprando aqui o pacote da Max pra mostrar pra galera. Ó, tem esse sapatinho aí bem bonitinho. Tem também essa calça com essa meia. E olha essa blusa, Jaqueline. UpiBoy, você ia ficar bonitinho com ela, hein? Ah, Jaqueline, para com isso. Se eu vou ficar bonita é com essa daqui do Ninda. Ó, tem um sapato também bem maneiro, mas ele é mais roxo, menos rosa. É verdade. Aí ele também tem luva. Deixa eu ver aqui, ó. Tem também uma calça preta com meia. E olha essa camisa, Jaqueline. Nossa, que lindona. E tem também com os itens. Ah, vou comprar logo esses itens aqui também, Jaqueline. Essa bola com asa. E deixa eu ver o que mais que tinha lá na Maxine. Tinha um atirador. Deixa eu ver aqui. Ah, é verdade, Jaqueline. Esse é atirador. Será que ele atira bola? Eu não sei. UpiBoy deve ser. Não, mas Jaqueline, 75 gemas. Eu tô ficando é pobre nesse negócio. Ai, meu Deus do céu. Começou, galerinha. Ó, eu vou colocar essa roupa do Ninda e você coloca da Maxine, tá bom? Tudo bem. Então bora lá. Ó, deixa eu ver aqui, ó. Ah, tem até um negócio aqui, Jaqueline, que mostra os itens dessa atualização. Você viu? Uhum. Mas aí mostra as 32 camisas das seleções. Ah, tá bom. Então não é aqui que eu tô querendo, Jaqueline. Me confundi. É nessa parte aqui mesmo, na parte de camisa. Agora eu só preciso achar. Aqui, Jaqueline, acabei de achar. Essa aqui é da Maxine. Eita, Jaqueline, fiquei estranho com essa camisa, hein? Ah, tá lindo, UpiBoy. Você tinha que usar essa. Não, Jaqueline, eu vou usar essa daqui que fica bem mais maneira. E agora eu tenho que ver também o short com a meia. Pera aí que eu tô com muita roupa, Jaqueline. Tá até difícil de encontrar. Ai, meu Deus do céu. Quem manda ser rico? Que rico, Jaqueline, você que é rica. Prontinho, já achei, Jaqueline. Vou colocar isso aqui. E se eu não me engano, também tinha um sapato, não é isso? Tem sim, UpiBoy. Deixa eu ver se eu encontro ele aqui. Eu também tô cheio de sapato, Jaqueline. Tô parecendo uma centopeia. Ai, meu Deus do céu. Ah, finalmente consegui encontrar, Jaqueline. Então pronto, já tô preparado aqui e uniformizado pra esse vídeo. Tô vendo que você também já botou sua roupa. Tô sim, UpiBoy. UpiBoy, você não botou a luva. Ah, Jaqueline, não precisa de luva não. Você também não botou outra luva, você tá usando a sua. É, isso é verdade. Gente, mas essas chuteiras são tão legais. É, Jaqueline, tem até trava. Dá pra ver as travas da chuteira. Cuidado aí pra você não me dar um chute e me machucar, hein, Jaqueline. Pode deixar, UpiBoy, se bem que eu sou perna de pau, hein. E a minha camisa é número 01, é camisa de goleiro, sabia, Jaqueline? É mesmo. E a minha GG? É porque você tá muito gorda, Jaqueline. Tá usando tamanho GG. Para com isso, UpiBoy, nada disso. Sabe o que significa GG, Jaqueline? Good game. É isso aí, quando o pessoal tá jogando bem, o pessoal fala GG. Agora vamos fazer o seguinte, vamos abrir as bolas da Nathana, Jaqueline. Eu tô aqui muito animado pra abrir logo essa bola. Pera aí, deixa eu abrir aqui, ó. Eu tenho que entrar nessa parte aqui de baixo. E eu tô vendo que ela tá na promoção, Jaqueline. Tá com 50%. Ih, UpiBoy, tem que aproveitar. É, ela custava normalmente 10 gemas, mas tá custando só 5. E se você comprar aqui aquele pacote de 11, você paga 50. É verdade. Tá, então eu falei que eu abri quantas, Jaqueline? 35 bolas, né? Ih, UpiBoy, tem que abrir muitas aí, então. É, mas, Jaqueline, mas é que eu tô precisando de muitos itens. Dá só uma olhada, ó. Aquele placar ali eu quero pegar pelo menos dois. Esse pod aqui eu também quero, também preciso dessa bola. Eu também preciso de duas balizas. E também queria pegar um pouco dessa parte aqui, que é arquibancada, Jaqueline. Caramba, UpiBoy, vai ser difícil, hein? E tem os torcedores também, Jaqueline. Então eu tô precisando de muitas coisas. Caramba, UpiBoy, boa sorte. Ó, então eu vou fazer o seguinte, Jaqueline. Primeiro eu vou pegar uma caixinha só pra gente poder ver aqui se eu tô com sorte ou não, tá bom? Tudo bem. Então vamos lá, ó. Já tô pegando aqui a primeira, 5 gemas. E agora eu já posso clicar pra poder ver o que vai vir. Boa sorte, UpiBoy. Jaqueline, eu só não quero que venha campo, porque eu já tenho tudo. É, mas vai vir, UpiBoy, se prepara. Vamos ver, Jaqueline, abrindo e... Ai, Jaqueline, eu já peguei a baliza logo de cara. Vai ser muito sortudo. Agora só falta o outro lado do gol. Isso mesmo. Beleza, Jaqueline, dei muita sorte. Então eu já vou abrir logo o segundo, tá bom? Aproveita, UpiBoy. Ó, vou clicando aqui, ó. Pera aí, esse aqui eu vou comprar do simples também. Aí depois a gente começa a fazer aquela sequência de onze. Tudo bem. Então vamos lá, Jaqueline. Ai, mais uma bolinha aqui, Cano. Tomara que venha. Deixa eu ver o placar, Jaqueline. Eu quero o placar. Boa sorte, UpiBoy. Apertei, vamos ver. Ah, Jaqueline, não veio o placar, mas veio o torcedor. Tá legal também. Tá ótimo, UpiBoy. Queria encher o meu estádio de torcedores. Jaqueline, eu tô sentindo que eu tô com muita sorte. Eu só abri duas daquelas bolas e já veio dois itens muito legais. É verdade, UpiBoy, gostei do resultado. Ó, e agora eu vou começar a abrir uma sequência, Jaqueline. Eu vou comprar três vezes aquele de onze caixas, vou abrir mais trinta e três, com essas duas vai dar trinta e cinco. Minha Nossa Senhora do PKXD. É, vamos fazer isso agora, Jaqueline. Mas antes eu queria muito pedir pra galera deixar um like aqui no meu vídeo, Jaqueline, porque esse vídeo vai ser muito maneiro e em breve a gente vai ter um estágio completinho. É sim, UpiBoy. Viu como é que o like foi sincronizado? Então, galera, tem mesmo que deixar o like e também se inscrever no canal do UpiBoy pra acompanhar como que vai ficar esse estágio incrível dele. É isso aí, Jaqueline. O estágio tá quase pronto, só faltam alguns detalhes que eu devo conseguir tudo nesse vídeo. Aí o próximo vídeo já vai ter o estágio completinho, a galera tem que se inscrever no meu canal. E pode passar lá no seu também, né, Jaqueline? É claro, né, UpiBoy. Não custa nada, né? Pois é. Então, bora lá, Jaqueline. Vamos começar a abrir esse pacote aí, ó, com onze dessas bolas. Pronto, Jaqueline, eu vou pegar dessa vez esse de cinquenta gemas aqui, hein? Ai, meu Deus, UpiBoy, eu tô ficando nervosa. Ó, primeira bola, vamos abrir, o que será que vai vir, Jaqueline? Atenção. Ah, não, Jaqueline, veio campo. Campo eu não quero. Vai, vai vim, UpiBoy, se prepara. Tá, já tô abrindo aqui a segunda, Jaqueline. Vamos ver o que vai aparecer dessa vez. Ah, não, outro campo. Esse negócio de comprar onze não tá me dando sorte, Jaqueline. Pois é, UpiBoy. Ó, já tô abrindo aqui a terceira bola e dessa vez veio outro campo. Ih, sujou. Ai, meu Deus do céu, vou ter que montar um segundo campo, Jaqueline. É, dessa forma vai mesmo. E agora vem... Ah, Jaqueline, o torcedor. Só que esse é vermelho de novo, eu preciso agora nos dar outra cor. Pois é, UpiBoy, um lado só que tá torcendo. É, pois é, não adianta ter torcida única, né, Jaqueline. Ah, Jaqueline, consegui a segunda baliza. Que ótimo, UpiBoy. Ai, que beleza, Jaqueline, isso foi ótimo. Eu já tô até perdendo as contas, Jaqueline, vou abrir mais uma. Ai, meu Deus do céu, o que será que vai vir? Nossa, mas faz um suspense e acabou vindo campo de novo, Jaqueline. Não é possível. Ó, vamos abrir mais um. Ai, tem muita bola ainda pra gente abrir, eu tô ficando nervoso. Ah, Jaqueline, veio o torcedor da outra cor. Pois é, UpiBoy, deu certo. Ai, Jaqueline, agora a gente precisa muito ganhar aquela bola. Quando abre, vem uma bola dentro. Ai, veio o placar. O placar também é bem importante, Jaqueline. Pois é, UpiBoy, só tá faltando a bola. É, eu quero mais um placar também, também quero bola, Jaqueline. Também quero pódio. Ai, caramba, veio... Pois é, UpiBoy. Veio outro campo, Jaqueline, eu já tô com o campo completo. Ai, meu Deus, vai formar outro campo. Deixa eu ver agora o que vai vir. Ai, outro campo, Jaqueline, isso aí... Você tá me dando azar, hein, Jaqueline. Vai demorar, hein, UpiBoy. Tá abrindo mais um e atenção, outro campo, Jaqueline. Ó, completou aqui, ó. Foram três campos aqui, mais um campo aqui, mais dois aqui. Foram sete campos no total, Jaqueline. E quatro desses itens foram daqueles especiais. Ai, mas são muito legais. É, acho que tá uma média mais ou menos boa, Jaqueline. Eu vou abrir mais um, hein. Ai, UpiBoy, boa sorte. Então vamos lá, Jaqueline. Ai, mais cinquenta gemas, Jaqueline. Tô ficando pobre. Ai, meu Deus do céu, galerinha, ele reclama muito. Ó, já tá abrindo aqui a primeira bola e foi... Ah, não, Jaqueline, outro campo. É o meio de campo, UpiBoy. É, Jaqueline, eu vou ter que fazer um campo auxiliar, né? Tem que ter um meio de campo também. Pois é, UpiBoy. Ó, vamos ver o que vai vir nessa bola. Mais um campo, que droga, Jaqueline. Ai, meu Deus do céu, galerinha. Vamos ver agora, atenção. Ai, Jaqueline, não para de vir campo. Três bolas, três campos, isso não tá legal. Meu Deus, e a bola do jogo não veio. É o mais importante. Como é que vai jogar futebol sem bola, Jaqueline, e continua vindo campo? Nossa, nesse aí só tá vindo campo, UpiBoy. É, tá dando muito azar, Jaqueline, acho que eu vou começar a abrir de um em um, hein. Pois é. Ah, Jaqueline, um placar. Outro placar? É, eu precisava de dois. Ah, então tá bom. É, tá ótimo. Agora tá faltando mesmo só a bola. Ai, meu Deus, não tem jogo sem bola. Ai, tem que vir agora. Não, cara, vem logo o meio de campo que eu já tenho. Ih, UpiBoy, agora lascou. É, isso aí eu não vou poder usar pra nada, mas eu preciso muito que venha aquela bola e o pódium também. Eita, Jaqueline, isso não é legal, PKXD? Pois é, UpiBoy. Ai, caramba, eu tô começando a ficar com medo de não conseguir os itens que eu preciso, Jaqueline. Nossa, UpiBoy, não veio nem arquibancada. É, não pegou arquibancada, não pegou bola e não pegou pódium até agora, Jaqueline. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus. Ai, Jaqueline, conseguimos a bola, finalmente. Gente, a bola é muito importante. Minigame garantido. É isso aí, eu vou fazer um minigame no meu estádio, depois vou liberar pra todo mundo poder jogar, Jaqueline. Vamos ver outra parte do campo, caramba. Ai, meu Deus do céu. Ai, podia ter pelo menos arquibancada que não veio ainda, né, Jaqueline. Ai, Jaqueline, foi só falar arquibancada que deu sorte. Primeiro degrauzinho. É, então vamos ver aqui, ó. Foi um, dois e três itens especiais. Foi pior do que da outra vez. Pois é, UpiBoy, não deu muita sorte, não. Ai, Jaqueline, pera aí que eu quero falar uma coisa com você e com a galera que é muito importante, Jaqueline. O que ainda tá faltando, ó. A gente já tem duas balizas, já tem dois placares, já tem uma bola, mas tá faltando ainda muito desses torcedores aqui, ó. E eu também quero pegar mais arquibancada e também preciso do pódium, Jaqueline. Pois é, UpiBoy, sem pódium não dá pra comemorar e não tem torcida. Ai, meu Deus do céu, UpiBoy, será que vai dar certo? Ô, Jaqueline, então vamos pedir pra todo mundo mandar aí, ó, bolinha de futebol nos comentários pra poder dar sorte nessa última abertura que eu vou fazer agora. Ô, Jaqueline, cadê você, Jaqueline? Você entrou na experiência e essa experiência vai ser pra um outro vídeo. Ai, Jaqueline, não é mole. Ai, UpiBoy, voltei. Jaqueline, você tem que se concentrar mais na gravação dos meus vídeos, senão eu não vou pagar seu salário, hein. Desculpa, UpiBoy, eu olhei, o portal me sugou. Não tem problema não, Jaqueline, agora a gente vai abrir as últimas 11 caixas pra completar as 35 que eu tinha falado no começo do vídeo, hein. Mas já tá garantido que eu vou conseguir fazer o meu estádio, Jaqueline, só precisa saber se a gente vai ter pódio. E se vai ter torcedor, né, UpiBoy? É, e se vai ter torcedor. Então faz o seguinte, Jaqueline, vamos subir aqui, ó, passar pelos torcedores e vamos ficar aqui, ó, em cima do pódio. Aí eu vou tentar abrir daqui pra ver se dá sorte. Tá ótimo, UpiBoy. Então beleza, Jaqueline, já tô abrindo aqui e agora vamos entrar aqui nessa parte. Ai, Jaqueline, eu vou gastar mais 50 gemas. Eu tô ficando realmente pobre, hein. Ih, UpiBoy, a galerinha tem que colocar o quê? Bolinha de futebol, né, pra poder vir e dar muita sorte pra você. Era isso que eu tava falando, todo mundo comentando aí. Eu já vou abrir a minha primeira caixa, Jaqueline. Atenção, vamos ver. Ai, Jaqueline, mais um campo. Campo eu não quero. A galera não colocou a bolinha. Eu também tô achando que o pessoal não colocou, Jaqueline. Vamos ver agora. Eita, Jaqueline, outro campo ainda é a parte do meio que nem serve mais. Puxa, UpiBoy, que pena. Tô desperdiçando várias dessas bolas, Jaqueline, mas tomara que agora venha uma coisa boa. Ai, Jaqueline, outro campo. Ai, meu Deus, vem, torcedor, vem. É, tomara que venha os torcedores e o pódio, Jaqueline, também quero pódio. Ai, caramba, Jaqueline, não foi pódio, mas foi arquibancado. Isso também é legal. É sim, UpiBoy. Beleza, então já temos duas arquibancadas, agora eu preciso de torcedor e de pódio. Vamos ver. Ai, meu Deus. Ih, outra bola, Jaqueline, que interessante. Será que dá pra fazer um minigame com duas bolas? Eu acho que talvez dê, Jaqueline, isso vai ser maneiro, gostei. Que bom, UpiBoy. É, agora vamos ver aqui o próximo, que será que vai vir? Ai, não acredito, Jaqueline, outro campo. Tá difícil, hein, UpiBoy. É, vamos ver o próximo aqui, Jaqueline, tem essa outra bola. Eu já até perdi as contas, eu vou abrir até acabar, hein. Ai, ai, ai. Ih, outro campo, Jaqueline. Quais cor, UpiBoy, cadê o pódio? Poxa, não veio nenhum pódio até agora, Jaqueline, eu tô ficando chateado. Ah, Jaqueline, mais um torcedor, isso é legal. Tem dois de cada lado agora. É, já começou a ter um pouco mais, eu precisava de mais torcedores, Jaqueline. Isso é difícil. É, a chance do torcedor tá muito baixa, eu tô ficando bolado com isso. Atenção... Ah, não, Jaqueline, eu não tô nem acreditando. O PKX já tá me trolando, me dando tanto campo assim. Se não vier o pódio, não tem lugar pra comemorar, UpiBoy. Não, mas eu tô com fé que vai vir ainda, Jaqueline, já tem algumas bolas pra abrir, ó. Ah, mais um torcedor, Jaqueline. Oba, oba, isso foi bom. Ó, ainda tem mais bolas, já perdi as contas, mas enquanto tiver bola, tem esperança, Jaqueline. Ih, ai, meu Deus. Eita, outra trave, será que dá pra fazer um campo de futebol com três balizas, Jaqueline? Não, UpiBoy, isso aí vai ser pro campo auxiliar. Ai, Jaqueline, acabou, a gente ficou sem pódio. Mas, ah, pódio dá pra improvisar, ou então outra hora eu posso vir aqui, ó, e tento abrir mais algumas. É, UpiBoy, vai ser necessário. O mais importante, Jaqueline, é que o meu estádio já tá garantido, porque consegui baliza, consegui placar e consegui bola, Jaqueline. Até uma bola reserva. Então, em breve, Jaqueline, a gente vai poder fazer esse vídeo aí, ó, fazendo uma disputa muito legal. É sim, galerinha, fiquem de olho no canal. Então é isso, seus PKX doidos. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço, UpiBoy, e tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí